Oh meu Deus, fiquei tão triste, que infeliz fatalidade Ao saber que ainda existe tranca de humanidade O trajar de um homem honrado, simplesmente por dinheiro Deixando todo o Estado em profundo desespero O Brasil todo sentiu, mas o grosso entristeceu Campo Grande está de luto pelos filhos que vendeu O Brasil todo sentiu, mas o grosso entristeceu Campo Grande está de luto pelos filhos que vendeu Pela alma do inocente, faz só Deus minha prece Deus é todo onipotente, dá o céu a feitaré Entre lágrimas que choram, faço a minha oração Pelo país a Deus imploro, muita paz e processão O Brasil todo sentiu, mas o grosso entristeceu Campo Grande está de luto pelos filhos que vendeu O Brasil todo sentiu, mas o grosso entristeceu Campo Grande está de luto pelos filhos que vendeu Campo Grande está de luto pelo 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 Amém.